Alô ? Oi Bruna! Oi ! Oi! Bruna tô com saudade disso, oi pirife analisar na casa Ah, oi Elo tudo bem. Pode, pode. Quando você quer vir? Cateole Ah, pode, pode sim, vem sim, já sei. Você vem e a gente faz uma festa do pijama O que você acha? Claro, oi, irmã Ah, então tá bom, vou estar te esperando Tá bom, tchau, Bruna Tchau, beijo Beijo Olha só, a Elô vai me visitar Será que já é Elô? Que rápido Elô, que rápido Tudo bom? Tudo Ai, que saudade de você Oi, Josi, tudo bom? Pode ser? Pode, claro, vamos dar uma festa do pijama, né, Elô? Sim Ela topou, pode ser, Josi? Eu cuido dela Então vamos aproveitar? Sim Então bora entrar, que a gente vai ver o que a gente vai fazer pra se divertir Tchau, Josi Tchau, Bruna, até amanhã Até Oba, eu fiquei muito feliz que você me ligou, Elô Eu também Bora entrar, bora entrar Que a gente vai ver o que a gente vai fazer Que roupa bonita a sua Eu adorei Ai, tá linda Você trouxe pijama? Trouxe Ai, que bom, porque festa do pijama tem que ter um pijaminha, né? Sim E sabe o que mais precisa? Festa do pijama? Festa do pijama Brigadeiro Sorvete Bolo Você não acha? Você gosta de doce? Amo doce E desenho Mas eu tenho várias assinaturas Tem Disney Tem Netflix Tem um monte de coisa pra gente escolher o que a gente vai assistir Mas tá faltando doce nessa casa O que você acha da gente comprar? Vamos no mercado? Vamos Ou no shopping? Sim Vamos? Vamos, Bruna Eu tô muito ansiosa Ai, que bom Eu também Tô muito feliz Vem cá Ai, que bom A gente vai ter um dia de garotas Vamos, Elô Tá animada pra comprar os docinhos e pra nossa festa de pijama? Eu tô Ai, eu também Vamos comprar Será que é onde, Elô, que tem os filhos no primeiro andar? Acho que é, né? Opa Ai, desculpa, moça A primeira, né? Primeiro andar Então, Rosinha Tava com tanta saudade de você Eu também Qual foi de você gosta? Ai, eu gosto de todos Vambora comprar, então? Tchau, moço Eu, hein? Olha, Lu O que a gente achou Uma lojinha cheia de doce Eu acho que é a Fini Deve ser, né, Bruna? Porque tá cheio de doce Obrigada, eu gostei Elô Toma Obrigada, Bruna Tá feliz? Tô muito feliz Bora pra casa agora, então? Ou você quer mais alguma coisa? Ai, Bruna Sabe o que eu tava com muita vontade? Hum? De chocolate Sério? Ai, eu também amo chocolate Já sei Vamos comprar Vamos comprar na Americanas Ali tem uma E tem muito chocolate E batatinha Pra gente comer com filme Vamos? Vamos, Bruna Ai, então vamos Acho que é pra cá, né, Elô? É É ali, ó O que foi, Bruna? O que foi, Bruna? O que foi, Bruna? É Tudo bem? Ah, tá Aham Acho que tá Não sei Vamos mais rapidinho Vamos Vamos entrar na Americanas Né? Que eu acho que é melhor Eu, hein? Tô com a impressão Aquele cara Tá indo onde a gente vai Eu, hein? Chegamos Vamos entrar na loja, né? Que sempre dentro das lojas É mais seguro Eu, hein? Que alívio Aqui dentro Ninguém faz nada com a gente Não, Elôzinha Não é nada Tive uma impressão que Nada não, eu acho Ai, meu Tô zinha Vamos comprar logo Esse chocolate, Elô Achou o setor feminino De todas as meninas Favorito e preferido Eu falei, preferido Boneca Eu também amo muito boneca, Elô Olha esse kit de missanga, Bruna Você é boa fazendo missanga? Porque eu nunca fui Ah, eu sou Mas eu já tenho kit Sério? Olha, que legal Eu sempre gostei desses aqui Que tinha calculadora, telefone Esses também tem Ah, notebook Computador Da Barbie Muito legal, é Ai, meu Deus Elô, vamos Outra hora você vê brinquedo, tá bom? Vamos sair daqui? Vamos Vamos pegar o seu chocolatinho Por favor Vamos Vamos só escolher, tá bom? Chocolate Cadê o chocolate? Chocolate Aqui M&M's Pode ser um M&M's? Pode Pega um M&M's Vamos Vamos embora Vamos embora É melhor a gente ir embora Eu tô com a impressão De aquele cara do elevador Tô seguindo a gente Vamos embora Tá bom? Vamos pro carro Vamos para o carro Vamos embora Bom, vamos embora, né, Elô Cara, na verdade Vai estar escolhendo chocolate É só coincidência, né, Elô Às vezes a pessoa Tem o mesmo gosto Com a gente, sabe? Que é Comprar todas as coisas É coincidência Bruna Por que ele para Tô me seguindo? Ah, não Eu acho que ele não tava, não É Às vezes é coincidência Eu tô para Noica Ai, meu Deus, Elô Ele tá ali Vamos Vamos apressar o passo? O que você acha? Vamos apertar o Opa Ai, meu Deus, Elô Mas é tudo certo, tá bom? Eu vou ligar pra alguém Assim que a gente conseguir Assim que a gente conseguir Descitar Ele tá indo pro mesmo lado Que a gente Ai, meu pai Meu senhor Vamos pro carro Vamos pro carro Vamos pro carro Que lá A gente vai ficar segura Eu vou ligar pra uma pessoa Vou ligar pro Gabriel Vou ligar pro Gabriel Pra ele vir encontrar a gente Sabe? Meu Deus, Elô 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 Gabriel atendeu E eu nem vi Gabriel 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 Eu tô no shopping, Gabriel E tem um carro estranho Eu tô seguindo a gente Eu preciso de ajuda Gabriel Tá me ouvindo? Gabriel, vem pra cá agora Alô, Gabriel Gabriel Eu tô no shopping Eu tô no shopping Eu tô no shopping Vem pra cá agora Vem pra cá agora Vem pra cá agora Ai, não dá pra cá Vamos correr Vamos correr Socorre 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 Eu tô aqui Corre 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 Eu vou salvar Eu vou tentar pegar o carro Chega no carro Meu Deus Cadê Cadê a chave? Cadê a chave? Entra, Alô Entra, entra, entra 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 Meu Deus Eu quero ver pra dirigir Entra, Alô Entra Entra rapidão Acho que aqui A gente tá segura, né? Mas é melhor a gente sair daqui É melhor a gente sair logo O que que tá acontecendo? Como é que você chegou tão rápido aqui? Ué Você sabe que eu sempre tô por perto de você Ai meu Deus do céu, Gabriel Cadê o cara? Cadê o cara? Entra aí Que cara, sua doida? Entra Ai meu Deus Vamos sair daqui Isso sim Calma, calma, calma Vamos sair daqui Sai por quê? Tem um cara seguindo a gente no shopping Vocês tão bem? O que que tá acontecendo, gente? Oi, Alô Oi O que que tá acontecendo, Bruno? Você é doida? Não, quando a gente tava entrando Um homem de preto veio atrás de nós E ele tá assim Cadê o cara? É Fica de olho, Alô Fica de olho Gente, vocês tão doidos, Bruna Calma Desde o elevador o cara seguiu a gente A gente foi no Doce Ele foi A gente foi no Americanas Ele foi Ele seguiu a gente pelo shopping Meu Deus Calma aí Vai, sai um pouco Respira um pouco Vai, não tem ninguém aqui não Não, tá louco Gabriel Não tem ninguém aqui não Relaxa Gabriel, é sério O que que você tá fazendo? O que que você tá fazendo? Tá no canto sozinho? Hum? Tá no canto sozinho? Quem? Como assim? O que foi? Quem que tá aqui? Quem que foi? O que que tá acontecendo? Quem que são eles, Bruna? Cadê? Oi, Bruno Ué? O que que vocês tão fazendo aqui? Ué? Cadê? Ué, tá comigo? Sempre tão comigo, Bruna Elas falaram que tão cara muito louca aí Acompanhando elas, mano Ó, é o seguinte, ó Eu não tô louca A Elô também viu Eles estão seguindo a gente, né, Elô? Sim Ô, Bruno Você tá dormindo direito? É claro que eu tô Ai, meu Deus É, mas se não tiver pra mim Eu quero ver isso que tá acontecendo Como assim? Segurança de vocês Bruna, Bruna Bruna, ela tá muito treinada Bruna Bruna, segurança Pode ficar com o canto Cuida Cuida do popô É, eles cuidam de mim Eles sabem Eles, de você Eu acho que você tá vendo Eu lembro da última vez Eu sei que eles são assim A gente salvou vocês Nossa Aham Bom, vocês podem olhar ela um segundo Eu tenho certeza Tipo Eles não podem ser segurança dela, né? Tá bom Se você tá com tanto medo assim Tá ótimo Eles são atrapalhados O que que você ia me chamar? Eles são atrapalhados Mas que homem que tá seguindo você? Você é doida, mulher Não vai ter homem não, imagina Claro que vai O que que é isso? Ah, no sério É até promoção Um panfleto, né? Coisa mesmo Ah, joga fora Gabriel Por que que você tava me seguindo, vem? Você tá desconfiando de mim? É o Rodrigo Faro? Hum? Não é? O que? O Rodrigo Faro, não é? Seu Sportioli Seu Sportioli Ah, sei lá Engraçado Isso é propaganda Da loja, não é? O que que é isso? O que? Estou de olho em você O que é isso?